Para a maioria dos brasileiros é só você falar de Leblon que logo vem à cabeça alguma novela do Manoel Carlos. Foi aqui que o autor da Globo escolheu morar e ambientar a maioria das suas novelas. E aqui também tem um dos metros quadrados mais caros do país. Daqui a pouco vou mostrar para vocês quanto é que custa morar aqui na beira-mar. Hoje eu vou dar um giro pelo bairro e fazer um roteiro de um dia perfeito aqui no Leblon. E por que não um dia de Helena? Meu nome é João Vitor. E esse é o Tesouro do Brasil. Leblon é um bairro bem pequeno que a praia tem 1,3 quilômetros de extensão só e tem um pouco menos de 50 mil habitantes. Ou seja, é tipo 1,3 do tamanho de Copacabana. Como tudo aqui nessa região, antes de ser um bairro charmoso, o Leblon era um canavial plantado pelos portugueses. E antes disso, quem vivia aqui eram os ídeos pelados pintados de verde no eterno domingo. Mas a história dos índios não é tão feliz assim. Porque os tamoios, que eram os índios que viviam aqui, eles foram dizimados pelos portugueses, que pegaram roupas contaminadas com varíola e saíram espalhando nessa região aqui, Leblon, Ipanema, na Lagoa. E aí eles acabaram pegando a doença e morrendo. E aí, ao longo do tempo, essas fazendas enormes foram sendo divididas em chacras, até que em 1845, um tal de Charles Leblon, já sabe pra onde eu tô indo, né? Ele comprou uma chacra que ficava aqui bem no lugar onde era o bairro do Leblon. Essa região toda aqui do Charles Leblon começou a ser chamada de Campo Leblon e depois foi reduzida simplesmente pra Leblon, que é como a gente conhece até hoje. Eu tô agora no Talhe Capixaba, que é um dos queridinhos da galera que mora aqui no Leblon. Essa delicatessen começou com um açougue há muitos anos atrás. Aí o filho do dono do açougue falou, fez um curso de padeiro e começou a fazer pães artesanais, que naquela época não era uma coisa tão comum como é hoje. Hoje tem toda a padaria, né? Tem uns pães mais especiais. Mas aqui foi um dos primeiros lugares a fazer aqui no Leblon. E aí bombou, começou a ter um monte de fila e aí hoje é mais delicatessen do que o açougue, mas ainda tem o açougue aqui dentro. O ambiente aqui é super descontraído, ele serve o café da manhã na calçada e eu pedi esse completão aqui pra eu provar e falar pra vocês que realmente é muito bom. Mas aqui também eles servem sanduíche, você pode vir aqui fazer um lanche. Bem amanteigado e crocante. Delicioso. E hoje a Avenida Delfim Moreira, que é aquela que fica na beira-mar aqui no Leblon, é o metro quadrado mais caro do Brasil. Mas nem sempre foi assim. Até o início do século XX, ali no início dos anos 1900, morar perto do mar não era nada chique. Só pra vocês terem uma ideia, até eu acho que foi assim, 1917, 19, até essa data ainda era proibido tomar banho de mar dentro da cidade aqui no Rio de Janeiro, porque eles tinham preocupação de, como é que chama, ofender os bons costumes, sabe? Porque as pessoas iam ter que ficar sem roupa no meio da cidade. E aí o que aconteceu? A partir de mais ou menos 1923, até em... Opa, caiu uma folha aqui. Encabeçado até pela construção do hotel Copacabana Palace, lá em Copacabana, começou a ter um movimento de ocupar mais essa região aqui do Rio de Janeiro. E agora vamos falar de números que eu sei que vocês estão querendo saber. Se você quer morar na Avenida de Fim Moreira, essa ali na beira-mar, você vai ter que gastar, em média, 40 mil reais por metro quadrado. Eu achei esse apartamento aqui, ele custa 42 milhões de reais. É um apartamento de quase 900 metros quadrados. E além de você ter essa grana toda, você ainda vai ter que desembolsar 8 mil reais de condomínio e 6 mil reais de IPTU todos os meses. Caro, hein? E depois desse café da manhã caprichado, eu vim pro parque municipal Penhasco Dois Irmãos, que é um parque que tem quatro mirantes com a vista linda tanto do Leblon quanto de outras partes do Rio de Janeiro. E, gente, eu tô sem máscara porque tá completamente vazio e essa é uma dica boa pra vocês virem aqui durante a semana que é super tranquilo. Tô aqui subindo as escadas e a dica pra quem vem visitar esse parque municipal aqui é você pega um Uber. Dá pra vir caminhando, mas é uma subida bem íngreme. Tem várias curvas, então se você tá muito querendo fazer exercício, pode vir caminhando mesmo. Eu vim de Uber e aí você pede pra ele deixar onde é o centro de visitantes, na parte mais de cima. Não é bem na entrada do parque municipal não. E aí você sobe umas escadas pra ir pro primeiro mirante. Aí você tem essa vista e daqui pra frente o passeio fica mais tranquilo que é só descida. Você viu só que amor nunca vi coisa assim e passou nem parou mas olhou só pra mim. Cara, eu acho que Helena do século 21, de 2021. Provavelmente sairia do apartamento dela ali no Leblon e viria aqui pro parque pra dar uma respirada, traria eu acho que o tapetinho de yoga dela, faria uma meditação. Fica a dica, Manoel Carlos, pra colocar a próxima Helena pra dar um passeio aqui pelo parque Penhasco Dois Irmãos. Tchau, tchau. E eu tô agora num dos principais pontos turísticos do Leblon, que é a praia, que é um trechinho bem curtinho de 1,3 km só, que o turista mais desatento pode até confundir com a praia de Ipanema, porque realmente assim você vê é uma faixa só de areia, mas ali tem uma... ela é dividida ali por um canal pequenininho que chama o canal do Jardim de Alá. E apesar de parecer a mesma praia, o Leblon tem as suas particularidades, as peculiaridades. Assim, das praias mais movimentadas aqui da zona sul do rio, tipo Copacabana e Ipanema, Leblon definitivamente é a mais calma. Aqui mesmo nos dias quentes, de feriado, domingos de sol, não fica absurdamente lotado como Ipanema e Copacabana. E hoje eu não vou ficar curtindo muito a praia não, que eu quero mostrar outras coisas pra vocês. Mas eu tô sentado agora num quiosque de praia que chama Azurca, um dos melhores quiosques de praia, quem gosta de frutos do mar, esse tipo de coisa, pode vir aqui que eu tenho certeza que você vai ficar bem satisfeito com o que você vai comer. Ou beber também, que é um ótimo lugar pra sentar e tomar uma água de coco, tomar um coquetel, tomar uma caipirinha. E é também aqui da praia que você consegue ver um dos prédios mais icônicos da Orla, que é o antigo Hotel Marina, que a cantora Marina Lina imortalizou na música Della Virgen. E quando eu falei que Ipanema pode se confundir com Leblon, é que aqui no Rio de Janeiro tem meio que uma tradição que cada praia tem um desenho do calçadão, só que o calçadão da praia de Ipanema e do Leblon é o mesmo. O Azurca é especializado em frutos do mar, e aí pra começar esse meu almoço eu pedi umas ostras. Tem que tomar cuidado com limão e praia, viu, que isso queima e sai manchando aqui. Eu sei que o ostro é uma comida meio polêmica, mas eu mesmo adoro. Fala aqui nos comentários se você gosta de ostro. E por que só uma entrada quando você pode ter duas? Então eu pedi um dos carro-chefes da casa, que é o polvo à vinagrete, que vem com um pãozinho maciozinho. Deixa eu provar isso daqui. Todas essas porções aqui das entradas, desses pratinhos pra beliscar, são bem generosas. O ceviche, esse polvo, recomendo. E outra coisa legal aqui da Azurca é que segunda a sexta eles tem um almoço executivo. Eu pedi essa caldeirada aqui, que é deliciosa, mas o truque também é você sempre adicionar a pimentinha da casa, que é muito gostoso. Se inscreva no canal. Gente, eu cheguei agora na confeitaria Kurt, que tem uma história super legal. É um alemão judeu, veio fugido durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1940. Veio aqui pro Rio de Janeiro, ele abriu uma delicatessen, uma loja de frios, e aí depois ele abriu essa confeitaria. Num cantinho aqui escondido atrás de uma banca de jornal, só que ele começou a fazer esses doces bem europeus e as pessoas começaram a fazer uma fila. Ou seja, isso começou lá nos anos 40 e hoje a gente está em 2021 e a Kurt ainda é uma das confeitarias mais tradicionais da cidade. Eu estava pesquisando e eu ouvi dizer que as mais tradicionais são as tortas de damasco e a picada de abelha. E essa aí? Aqui ó, está dizendo que eu estou certa. Eu só tenho espaço para uma, qual que você me indica? A picada de abelha. Picada de abelha, então me dê uma picada de abelha e um cafezinho, por favor. Obrigado. Obrigada. Nessa. Nossa, é muito saboroso, essa partinha de cima tem um crocantezinho com gostinho de mel. O recheio é muito macio, mas não é muito doce, com gosto de baunilha. Maravilhoso. Está tudo muito gostoso, mas aqui no Rio de Janeiro, gente, está um calor, mais um calor. Acho que dá quase 40 graus. E depois dessa sobremesa, desse cafezinho, eu acho que eu preciso de uma coisa. Isso mesmo, de um chope. Bora, né? Gente, uma dica de Helena para Helena. Se vocês vierem explorar o Leblon, venham com um sapato confortável, porque esse bairro é um convite a longas caminhadas. Principalmente as avenidas principais participaram de um projeto de renovação, acho que o nome se chamava Rio Cidade, que eles arrumaram o bairro inteiro no final dos anos 90. Acho que terminou o projeto em 2001. Eles regularizaram as calçadas, ajeitaram os cruzamentos, trocaram os postes, ajeitaram a sinalização e arborizaram tudo. Então esse bairro é muito gostoso de você simplesmente bater perna. Então você está andando aqui, estou passando, tem uma loja de tecido, tem umas lojas de roupa, tem uns restaurantes bacanas. Então é bem legal você vir aqui para o Leblon e simplesmente bater perna. E aí, o shopping, por favor? Tchau! Isso! Shopping para começar. Como alguns de vocês já sabem, eu não sou carioca. Sou brasiliense, me mudei para cá há mais ou menos 10 anos atrás. E uma coisa que eu descobri aqui no Rio de Janeiro é que eles têm uma coisa de chamar a parte boêmia dos bairros de Baixo Alguma Coisa. Então você tem Baixo Copacabana, Baixo Botafogo e agora eu estou no Jobi, que é um dos bares que fazem parte dessa região chamado Baixo Leblon, que fica aqui da Aristides Pínola, Ataúfo de Paiva e a Rua Dias Ferreira. Então é meio que um lugar de encontro da galera que gosta de dar uma cerveja, de encontrar os amigos. Música Eu estou aqui agora na Praça Cazuza, do lado da estátua dele. Mas antes de continuar contando a história, eu quero saber se você já está inscrito nesse canal. Se você ainda não está inscrito, aperta no botão e também liga o sininho para receber alerta de novos vídeos. Também deixe um comentariozinho e uma curtida desse vídeo. Ah, e também me segue lá no Instagram, arroba tesourosobrasil. Então, essa praça se chama Praça Cazuza porque ele morou aqui pertinho e frequentava demais essa região. Música Apesar de elas estarem sempre misturadas, sempre juntas, elas também se dividiam aqui nos lugares no Leblon. Falava que aqui nessa ponta, no final do Leblon, ficavam os artistas mais pobrinhos e os mais ricões. E uma galera da bossa nova ficava lá mais perto de Ipanema. Esses ricões incluíam Tom Jobim, Chico Buarque, Vinicius de Moraes. Música Ah, e essa estátua do Cazuza aqui, ela foi instalada na praça em 2016. E a artista que fez ela foi a mesma que fez a estátua de Brigitte Bardot, que fica lá em Buzos. Eu tenho uma foto com ela, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Música E eu estou chegando agora na rua Dias Ferreira, que é uma rua super conhecida aqui no Leblon, porque ela é super badalada. É um ótimo lugar para você vir no pós-praia ou também para vir à noite, porque tem muitos bares e restaurantes. E hoje eu estou vindo especialmente para conhecer o Liz Cocktail Bar, que é o novo empreendimento Thai Barbin, que é um bartender super famoso aqui da cidade. Ele já rodou o mundo inteiro abrindo bares e coisas do tipo. E aí ele topou o nosso convite para me ensinar a fazer um drink. Então eu vou visitar aqui o bar dele, antes mesmo da abertura ao público. Vamos nessa? Música Então galera, vou apresentar para vocês o Thai Barbin. Thai, me fala aí, qual que é a essência aqui do Liz agora do Cocktail Bar? Cara, primeiramente, uma honra poder receber você aqui e vocês que estão vendo. A gente, proprietário do Liz Cocktail & Co, é um bar de coquetéis focado em coquetéis clássicos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. O que é um clássico? Como que era feito? E é muita história. A gente fala desde o final de 1700. Tem tanta história interessante, tanto coquetel maravilhoso. O que a gente faz aqui é uma jornada, uma viagem no tempo. A gente leva as pessoas desde o final de 1700 até hoje em dia passando por vários clássicos. E você bebe exatamente como era replicado em 1700. E aí, o que você vai perguntar para a gente hoje? O que você falou que vai buscar uma coisa, um bem classicão, uma coisa que você quer? Então quando a gente fala de história de coquetéis, a gente geralmente se refere ao Old Fashion como um clássico, pai da coquetelaria. Isso é a base de todos os coquetéis clássicos, o primeiro. Mas antes do Old Fashion, historicamente, a gente tem o Gin Cocktail. Que seria hoje um Old Fashion de Gin. E vai ser uma boa experiência porque eu nunca tomei. Então vai ser a primeira vez que vou experimentar. A base dele, como ele falou o Gin, eu vou usar o Gin Tank. Que é o estilo London Dry, que vai ser a base do coquetel. A gente vai usar a 60. A gente vai ser um dança ao bispo. E aquele o eeu passa a 20. A gente vai usar a meta era第一 Legendas500. A gente vai jogar na experiência assim, onde ela viu миллиgambermannu, mais employer do povoarei. E a gente vai jogar nham esperança para poder no ar. A gente vai jogar emπει oxigênio e arroz, que normalmente vieram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois desse drink delicioso no Liz, eu vim conhecer, finalmente conhecer o Boteco Rainha, que é o último restaurante do Chef Pedro Pagão, que é o mesmo chefe do restaurante que eu almocei mais cedo, o Azul. E ele resolveu abrir aqui, em plena Dias Ferreira, um Boteco Rainha, em homenagem aos tradicionais botecos brasileiros. E aí aqui tem um cardápio bem variado, desde comidinhas até pratos bem fáceis para dividir. E para começar a comer lança, um torresmo de barriga de porco com limãozinha. Tá muito bom. E depois do torresmo, um pastel de queijo com cebola muito recheado, hein? Cara, que delícia. Para finalizar esse meu jantar aqui no Boteco Rainha, eu pedi uma punheta de bacalhau, que está deliciosa. Eu também vou aproveitar para finalizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia perfeito no Leblon, esse dia de Helena. E se vocês ainda não viram, aqui no canal tem um monte de vídeo com roteiros muito bacanas no Rio de Janeiro. Tem no bairro da Urca, tem Copacabana, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas e tem até em Paquetá. Foi um prazer dar um giro no Leblon e mostrar tudo para vocês. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil no Leblon. Até a próxima, galera!